salve salve comunidade canaveira estamos aqui iniciando mais um vídeo aí a safra aí pegada 2021 2022 aí o operador tratorista josev estamos pegados estamos aqui carregando a cana do vizinho aqui já estou em bola no cana aí o valtra a 850 lá embaixo da máquina esperando o embolo ser concluído para em malacana é pressão viu aqui o filho chora e a mãe não vê mandar um abraço a rapaziada curta o canal comunidade canaveira um abraço especialmente meu amigo zé carlos de são paulo itaquera são paulo estou aqui na cana do teu irmão daqui a pouco faço a filmagem com ele aí o campo carro comunidade canaveira aqui é o engenho junco lavagem paudalho pernambuco oi da E aí, Zé! E aí, Zé! E aí, Zé! Cuida, menino, cuida! Ó, bota o ré e a cunha O que ficar, depois é embuscado de novo, pô! Ladeira sem, o cara não pode estar manobrando muito, não Não é muito baixinha, não, hein? Cortaram a cana aqui bem juntinha Tá indo pra palha com força Tem que dar uma limpadazinha aqui Pra diminuir a quantidade de palha Vê se não, isso aqui Quando o furador pegar Meu Deus do céu A terra vai lá pra baixo Já não tá aquelas a terra aí Toda legal E a cana não tá madura ainda Tá um pouco verde Pega com essa palhada Agora o rapaz aqui cortou muito perto Não deu distanciamento correto Três braças Três braças dá Seis metros E sessenta Cuida pra cuidar Comunidade canavieira Vinte e quatro Vinte e oito Do meu amigo Zorbinha Botando pressão Arnaldo Fulgo Zorbinha, viu? Representando aí, ó Ó a ferramenta aí, ó Ó a ferramenta Ó a ferramenta O homem ali, o homem ali Alô Zorbinha Manda aquele alô ali Pra Zacarias Zacarias de Belo Oriente Tá botando pressão, viu? Leva esses Esses quinze mil quilos ali Eu digo que foi Felipe de Mussurep Representante de Mussurep Que botou, viu? Não dá a coisa mais linda Do mundo não Mas pra A gente tá começando agora, né? As próximas melhoras, né? E valeu o peso Voltamos aqui A gravar novamente Aqui com o irmão Zé Carlos Alô, meu amigo Zé Carlos Que acompanha o canal Comunidade Canavieira Estamos aqui carregando A cana de teu irmão Os Quinho, viu? Quinho Alô, Zé Carlos Manda um abraço pra tu aí, viu? E aí, amigão Olha eu aqui de novo Olha aí, teu irmão Manda um abraço aí Pra teu irmão aí Abraço aí, Zé Carlos Maria Graça Deus abençoe aí Tô finalizando aqui A outra viagem de fã aqui A Deus querer 2021 Abaço e até a próxima Que Deus quiser Beijo 2022 a gente tá aqui Com o parceiro Esquim Novamente Quinho Vamos que vamos A última viagem da cana dele Aqui pra finalizar Hoje 5 de outubro de 2021 É isso? Gosteiro Abraço aí, rapazes Puto canal Comunidade Canavieira Dá aquele joinha Dá aquele joinha Pra finalizar Aquele joinha Pra finalizar Dá-lhe Zorba Ali o operador Caminhoneiro Zorbinha Vai embora Descarregar pra São José Já já volto Pra gente botar pegado 24, 28 Ferramenta Vamos quebra réplica C Sul A A A A A A A Obrigado.